Está no ar Na 104 vírgula 3 Só as tops agora Aqui vai rolar Com os DJs, desce o show Que o Tibo a detonar Está no ar Está no ar Estação Bianca show Meu bem Está no ar Na 104 vírgula 3 E você se liga aí, preste muita atenção Este é o programa de maior condição Na direção geral, é lourinha show Este é o programa Estação Bianca show Está no ar Estação Bianca show Meu bem Está no ar Está no ar Estação Bianca show Estação Bianca show Meu bem Está no ar Estação Bianca show Com os DJs, desce o show Que o Tibo a detonar Está no ar Está no ar Estação Bianca show Estação Bianca show Meu bem Está no ar Estação Bianca show Na direção geral, é lourinha show Estação Bianca show Estação Bianca show Estação Bianca show Estação Bianca show Obrigado.